Então vamos lá, vamos depositar na conta de um inscrito aqui lá no CSGONETE agora usando o cupom SORTE, fé! E guys, hoje eu vou tentar profite com pouca porcentagem que a gente viu que tá dando mais certo, velho. Hoje eu ganhei uma... Eita, eita, eita! Ó, se eu levanto o mouse aqui o bagulho vai rápido, ó. Vamos rápido, vamos ver logo quem que é o vencedor, velho. É, vamos rapidão aqui, ó. Ó, ó, vai. 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 Tá um cavaleiro das trevas. É, se eu coloco a mão pra cima aqui o bagulho vai, mano. Vamos depositar aqui pra ele cupom SORTE. 40% de bônus. E ele ainda vai poder participar do sorteio mensal. Sorteio este de 7 facas Doppler mais 7 luvas azuis no valor de 43 mil reais. Pra participar é só depositar usando o cupom SORTE no CSGONETE que você ganha 40% de bônus. O meu inventário dele, hein. Ó, ele não tem faca pra gente... É, não tem faca. Ele já ganhou uma faquinha na minha caixa, inclusive. Vamos lá, depositamos usando o cupom SORTE pra ele. Vamos em busca de uma faca de 100 DOL aqui. Sem DOL, dá pra gente pegar pra ele... Pô, uma Paracord, velho. Uma Paracord, legal. A gente quer tentar pegar ela com 1% de chance, velho. Faca feia, pô. E qual que é bonita? Fala pra mim. Ela é louca, eu acho ela bonita. Ursos Rush Coach, legal pra caralho, legal pra caralho. 1.2%. Não veio de primeira. Não, vamos tentar aqui com 1%. Tô indo pra quarta agora, né, 4. Na verdade, eu acho que já é a quinta. Já é a quinta, já é a quinta. Na décima vai vir, viu. Sétima. Tá lá! Tô falando, irmão. Estratégia. 50 dólares. Já pegamos 118. 3 dólares e 70 centavos, ok? 3 dólares e 70 centavos. 1% a gente já ganhava. A gente nem precisava ter aumentado pra 2. 2% pegamos aqui a faquinha pra ele, velho. Faquinha pra ele. Agora tu tem faca, meu lindo. Tá aqui, ó. Chegou a Ursos. Ela veio veterana de guerra. É veterana que a gente quer mesmo. 50 dólar virou uma faca de 714 reais. 714 reais. Tem gente não entendendo por que a gente prefere veterana de guerra. Porque essa faca aqui, a revestimento enferrujado, quanto maior o float dela, mais laranja ela fica. E como a própria faca é enferrujada, a gente quer o mais enferrujado possível. E quando ela fica com um float muito alto, ela começa a ficar muito alaranjada. E é isso que a gente quer. Aí, ó. Não veio com um float tão alto. Veio com um float 0,48. Se fosse um 0,80, essa faca já estaria full laranja. Mano, uma Ursos bem top, velho. Aí, Cló. Pegamos já a faquinha pro inscrito. Depositamos usando o cupom Sorte. O inscrito também vai poder participar do sorteio mensal, tá? Ele já sabe disso. Ele já depositou algumas vezes aqui usando o cupom Sorte. Uma grana interessante até. E ele vai poder participar do sorteio aqui das sete facas ópticas mais sete luvas azuis pra quem usar o cupom Sorte, tá? Vamos lá, Clã. Ainda sobrou 30 dólar aqui. A gente vai em busca de uma luvinha wraps pra ele. A gente vai em busca dessa handwraps de 70 dólares aqui. Um tiro daria 30%. Eu acho que a gente tem que tentar tirar um pouco da zika e depois chapuletar uma vez, mano. Porque acabou de vir uma porcentagem baixíssima, né, mano? Vocês acreditam que vem outra com porcentagem, tipo, mínima, velho? Mano, pra combinar o kit dele, o interessante seria essa Constrictor. Aqui, ó, de 70 e... Tem uma um pouco mais barata, né, 70. Vamos lá, uma. Nossa. Duas. Nossa. Três. Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três. Aqui a gente teria perdido, tá? A gente tinha 23%, a gente precisaria de 25%. Aqui teria perdido, aqui teria ganho. Na última aqui. Ai, na última aqui a gente teria ganho easy ainda. 19%. É agora, clã? Vai, vai, vai. Não queima. Nossa, beitou que sabe, mano. Tá bom, clã. A gente conseguiu fazer aqui a faquinha de 120 dólares. Um cavaleiro das trevas. Parabéns pela faquinha aí, viu, meu lindo? 50 dólares com 2% de chance. Tá aqui, ó. 3,70. Virou a faquinha de 714. 714, eu espero que você tenha gostado muito. Mano, eu vou depositar mais 10 dólar pra ele aqui, mano. Só pra resgatar as coisas do passe mesmo. Legal, ganhamos essa caixa aqui. Vou pegar o estilo de inverno aqui pra tu. Vou pegar o saldo bônus. Vou pegar aqui essa caixinha aqui também. Vou pegar três skins no trade up. Vou pegar o saldo bônus. Vou pegar o desconto na caixa. Vou pegar aqui também. Aqui também. Aqui também skin de brinde. Saldo de bônus. Estilo de inverno no perfil. A caixinha. Três skins pra upgrade. Saldo de bônus. Item duplicado. Caixinha. Desconto pra caixa. Trade up. Mano, tem bastante coisa aqui pra pegar, hein? E a internet tá achando aí com força, né? A internet tá achando legal. Três caixas dessas. Caralho. Nossa, podia vir a caixa pintuda pra ele, né? Não, eu vou pegar esse M4 pra ele, velho. Vou pegar esse M4 pra ele. Veio a ump também. Essa ump é bonita também, viu? Ih. Essa MV9 é bonita. Dá pra segurar ela também. Guys, a live caiu algumas... Eita! Legal essa daqui, hein? 12 dólares. Guys, digita um aí pra eu saber só o delay da live. A internet tá show. Aí a live deve ter ficado com delay monstro, velho. Eita, é só pra ficar legal. Pronto, clã. Vamos ver no total das contas aqui, né? Quanto que o passe rendeu. 33 dólares. Guys, agora tá a questão. Qual M4 a gente garante pra ele? A M4 Dragon King ou a M4 The Coalition? Vou pegar essa Coalition aqui então. Pronto, pegamos aqui. Vou pegar pra ele também essa MP9 que é bem bonita. Hum, a MP9 não tá disponível. Tá, mas tem como trocar por outras skins. Vamos ver se tem alguma que interessa aqui, legal. Ele já tem uma AK maneirona. Ele tem Glock. Ele tem Desert Eagle. Ele tem AK maneira. Agora ele tem uma M4 maneira. Então acho que essa USP aqui é totalmente válida. Totalmente válida essa USP aqui, velho. Essa M4 aqui, velho, pode ser que dê pra... Se ela recusar aqui... Recusa. Torcer pra recusar. Recusou, legal. Tava torcendo pra recusar porque a gente já pegou uma M4. Então dá pra gente pegar uma outra skin pra ele que ele esteja precisando. Tipo essa MAC 10 Casey Hardened que existe o mundo de vir Blue Gemma. Imagina? Legal isso aqui, velho. Legal. Vamos pegar, vamos pegar. Nossa, podia vir ela, hein? 4 dólares essa daqui. Vamos nela de novo, velho. É 5%, tá ligado? Essas skins aqui, elas são apenas para aprimoramento. Tipo, eles dão pra aprimorar, saca ali no passe. O passe deu essas skins pra fazer o aprimoramento. Faz o contrato. Eu vou fazer o contrato também. Não, mano. Se eu não pegar uma cobrona pra ele, eu não me chamo Saulo. Pelo amor de Deus. Ah, e a cobra é sua, irmão. Ah, pelo amor de Deus. Ele vai segurar na cobra. Junto com todos os outros que já seguraram. Sempre que eu tenho oportunidade, eu boto uma cobra na mão de algum inscrito aqui, velho. Essa 12 aqui mesmo. Nossa. E, ó, 24%. E é dele, velho. Ele tá... E agora, a gente vem no contrato. Tem tudo isso daqui de skin de contrato. A gente joga de novo, ó. 2 dólar. Ah, e tem os bônus points ainda aqui, né, mano? Porra, esse passe é boa, velho. Nossa senhora! Tá legal, tá legal pra caralho. Acho que essa USP aqui, purple de defect, tem uma chance de ser mais legal que aquela USP que eu peguei pra ele. Porra, tem esse agente aqui, ó. Chefe de escadron. Poxa, gender manier marie. E tem essa daqui também, ó. Safe Cracker Voltsman The Profissional. Qual? A do Oclean ou sem Oclean? Fala pra mim. Oclean ou sem Oclean? Tem que pegar a do Oclean, então, velho. A do Oclean. Ó, a faquinha eu já mostrei pra vocês, mas vou mostrar de novo. Porra, é uma M4 bonita também, dourada. Legal, legal. E já veio o souvenir, então já veio com os adesivinhos dourados. A USP que eu tava falando pra vocês que eu achava que ia vir meio badara. Mas, realmente, ela veio bem veterana de guerra. Pelo menos veio Star Trek, tá ligado? Pra dar essa moral. Alpo da Cobrita veio legal. Veio com os adesivos show de bola, hein? Beat, perfeito. E esse daqui, holográfico no estufo, velho. A Monkey Business, velho. Essa daqui é legal, mano. Essa daqui é legal, velho. Essa agente aqui, eu acho que tem um hitbox menor, viu? Não um hitbox real, mas não aparece com tanta facilidade atrás de alguns lugares. Tem um agente, mano, que lá no altar da B, da Dust2, fica com metade da mochila de fora. Mano, tudo isso daqui que a gente ganhou foi a partir de um depósito de 50 dólares mais um depósito de 8. Esse depósito de 8 dólares aqui que eu fiz foi pra comprar o passe, que valeu muito a pena. Então, guys, vamos fazer a somatória de quanto que virou aqui o inventário dele, né? Mano, 873 reais, 171 dólares, velho. 300 reais virou 873, 573 reais de puro lucro. Tessigol.net, cupom sorte, meus lindos. 40% de bônus no seu depósito. Tessigol.net. Tessigol.net. Tchau, tchau.